Olá a todos novamente, este é o terceiro dia da viagem do Papa Francisco a Portugal, o quarto dia da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Esta manhã encontro-me em Belém, na zona da Cidade da Alegria e do Parque do Perdão, onde dentro de pouco tempo chegará o Papa Francisco para, nestes confessionários, que podem ver atrás de mim lá ao fundo, confessar alguns jovens que já se encontram ali para poderem fazer a sua confissão junto do Papa. Isto acontece depois do dia que ficou marcado pela cerimónia de acolhimento ao Papa Francisco, no Parque Eduardo VII, uma cerimónia em que o Papa proferiu o seu primeiro grande discurso perante uma grande multidão, cerca de 500 mil pessoas, segundo os números das autoridades, um discurso que ficou marcado por um apelo muito grande do Papa Francisco à ideia de que a Igreja Católica tem lugar para todos. Vincou isso muito bem, pedindo aos jovens que repetissem essa palavra, todos, 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 são todos, sem exceção, mesmo todos, que têm lugar na Igreja Católica, de resto, num dia que até ficou marcado por alguns incidentes entre católicos mais tradicionalistas, conservadores e alguns outros participantes da Jornada Mundial da Juventude que empunharam a bandeira trans ou que realizaram uma cerimónia de um grupo LGBT numa Igreja de Lisboa. A mensagem do Papa, que deu uma Igreja com lugar para todos, sem exceção, contrasta naturalmente com estas ações. Eu continuarei a acompanhar a Jornada Mundial da Juventude, a partir da comitiva de jornalistas que acompanha o Papa Francisco na sua passagem por Lisboa, ao longo também desta sexta-feira, dia que ficará marcado, pela Via Sacra à noite no Parque Eduardo VII. Obrigado. Obrigado.